Nós tivemos também nos últimos dois dias, no período de 24 horas, 220 mortes, 260 mortes. Pode associar esse aumento no número de mortes a essa cepa de Manaus? Larissa, o que a gente tem de informação hoje é que sim. Esse aumento, esse crescimento geométrico de casos, de óbidos, principalmente de internações, a gente pode ligar a dois fatores principais. O primeiro deles, com certeza, é essa nova variante. No caso de Goiânia, a maioria deu a variante de Manaus, mas nós já temos outros municípios com a variante do Reino Unido, que dentre as variantes novas são as que mais causam preocupação, porque são mais transmissíveis. E a do Reino Unido, por exemplo, já há comprovação de que há mais hospitalização e gravidade de casos. E outro fator é o comportamento das pessoas. Então, é a junção desses dois fatores, tendo como principal a variante, que faz, infelizmente, que a gente tenha essa situação de hoje. Inclusive, Flúvio, a gente está vendo aí muitas fake news. Mais uma vez, eu queria implorar. Eu não queria nem pedir, eu queria implorar para as pessoas. Gente, se você é de esquerda, direita, de centro, problema seu. Mas não brinca com a doença nesse momento, não. Tem pessoas nesse momento acusando os pacientes de Manaus que vieram para a Goiânia como sendo os responsáveis por disseminar essa cepa aqui. Existe alguma relação, Flúvio? Eu queria que você falasse até para essas pessoas que se dizem influenciadores digitais que estão divulgando essa informação. Olha, primeiro, eu acho que as pessoas precisam ter muito cuidado com o que elas falam e divulgam nas redes sociais. A gente precisa... Infelizmente, hoje, as pessoas começam a publicar sem ter aprofundado no assunto, vamos dizer assim. De forma alguma, nós podemos dizer que foram os pacientes de Manaus, mesmo porque antes desses pacientes de Manaus chegarem na rede pública, nesse evento que a gente fez, essa ação voluntária, nós já tínhamos vários outros pacientes que tinham chegado na rede privada. Inclusive, existe um fluxo grande, natural, entre o estado de Goiás e os estados da região norte. Então, e nesses casos de Manaus, inclusive, foi feito toda uma preparação, orientação, monitoramento por parte da equipe, não só do Hospital das Clínicas e do Hospital Municipal de Aparecida, mas também da Secretaria de Estado. Então, já esses outros casos que nós descobrimos posteriormente, que eles já tinham vindo, inclusive, para vários hospitais privados, nós não tínhamos nem a informação no tempo oportuno. Então, e esse fluxo é muito grande, não podemos dizer. Já está alastrada no país inteiro essa variante. As pessoas andam de um lugar para o outro, não só para Manaus, mas para outros estados também que já tinham essa variante. Então, não é possível e não é correto afirmar que foram esses pacientes de Manaus que vieram nessa ação humanitária, que trouxeram esse vírus para cá. Sem contar que isso é xenofobia danada. A gente não espalha isso, não, pelo amor de Deus. A vida já está dolorida demais. Hoje mesmo aqui, um ex-colega nosso de trabalho, inclusive o Laércio estava me falando, a mãe dele morreu vítima. Eu estou lá em Crixás com uma conhecida da minha família também. Gente, é muito sério esse momento. Para de espalhar esses negócios, para de espalhar fake news. Se você não tem certeza, joga no Google, joga num site de busca, faça uma pesquisa para você saber. Flúvia, aqui em Goiás, quantas variantes já estão circulando e quais são as mais graves, aquelas que provocam o maior número de mortes? Nós já temos várias variantes circulando, identificadas, porque o vírus sofre mutação e faz parte do ciclo evolutivo do vírus. Em relação às de importância epidemiológica, nós temos já identificadas no estado de Goiás a variante de Manaus, que é a PU, e também a variante do Reino Unido. Existe mais uma outra variante que foi identificada no mundo, que também causa formas graves e aumenta transmissibilidade, que é a variante da África do Sul, que ainda não foi identificada aqui no estado de Goiás. Então, hoje, no total, seriam quantas variantes aqui no estado já identificadas? Nós temos cerca de oito variantes, Olares, no total. Dessas oito, duas de importância epidemiológica, que é a de Manaus e a do Reino Unido. Flúvia, a gente tem aí, inclusive, vocês anunciando mais testagens. Qual é o foco dessa testagem que vai ser feita nesse momento? Na verdade, acho que esse anúncio foi do município de Goiânia, que ele está fazendo essa ampliação de testagem. Na verdade, para todos os municípios e para o estado. A ideia da testagem, além do diagnóstico, óbvio, para saber o que a pessoa está sendo cometida, é importante também para fazer o rastreamento e o controle de casos. Porque se eu testo a pessoa e sei que ela é positiva, eu levanto quais são os seus contatos e isolo todos eles. E assim, eu diminuo a transmissibilidade desse núcleo que está infectado. A gente tem visto, né? Goiânia, a gente começou com a testagem em Goiânia, dando ali 9, 10, 11, 12% de cada 100 pessoas testadas, 12, 13 tinham a Covid. Depois, naquela da 44, já subiu para 18%. E já tem testagem de cada 100 pessoas em algumas cidades goianas, está dando quase 30% de positivo. Isso representa o que, Flúvia? Isso só mostra, inclusive, a taxa de positividade das amostras que chegam no laboratório central estão acima de 30%. E significa que nós estamos realmente com o vírus circulando de forma mais acelerada. Os valores de R, que é um indicador que a gente utiliza para medir velocidade, nos mostram isso. Em Goiás, está em cerca de 1,5. Ou seja, cada 100 casos geram 150. Em alguns municípios do entorno sul, chega a 2. Ou seja, cada 100 casos geram 200 casos. Isso significa uma transmissão muito acelerada.